Esse é um desenho de Paolo Farinatti e a minha pergunta é, se eu olhar para esse desenho, qual é a coisa que mais me chama atenção? Bom, muitas coisas me chamam muito a atenção aqui, mas eu vejo que este é um desenho com movimentos e que movimentos são esses? Então vamos analisar este desenho de Paolo Farinatti, nascido em 1524 e falecido em 1606, foi um artista maneirista, que significa ser maneirista, é aquele que fazia a sua maneira, ele deixou muitos desenhos em um papel com esse marrom tonificado nesse marronzinho, uma sépia diluída, sépia é essa cor amarronzada e ele deixou muitos desenhos onde ele primeiro tracejava com uma espécie de grafite para a época, não é? Uma ponta de prata e depois fazia um desenho com pena com essa tinta marrom chamada de sépia. Vamos analisar um pouco essa composição. Em uma aula anterior eu falei de dividir as horizontais e verticais em terços, então eu tenho aqui um, dois, três terços, um, dois, três terços e eu posso imaginar linhas que sobem e descem nesses terços e essas linhas vão se cruzar. Paolo coloca essa orelha bem no encontro dos terços. o espaço desse desenho é muito raso, veja que a coisa mais na frente é esse cajado aqui, mas logo depois o joelho e nós podemos ver uma distância, existe uma pequena distância entre esse ponto do cajado e o joelho e desse joelho aqui para a mão da outra figura o espaço é muito raso, então isso é um desenho que está sendo empurrado para frente e podemos também notar que no geral nós temos um grande retângulo aqui atrás ocupado por essa figura e aqui na frente nós temos essa segunda figura, essa mais próxima fazendo um triângulo, então nós temos um triângulo para uma figura e um retângulo para a figura um pouco mais atrás. A luz ela entra de cima para baixo, da esquerda para a direita pela diagonal, veja essa diagonal e essa diagonal coincide com a colocação do corpo dessa figura e a perna dela, essa figura está claramente nesta diagonal e os terços se encontram aqui as cabeças estão em uma colocação bastante curiosa, esta cabeça se diferencia em posição no espaço ligeiramente dessa, então essa é um pouco mais para cá, essa está de perfil um pouco mais para lá e quando nós olhamos para essa cabeça e para outra é como se nós tivéssemos um movimento. Uma outra coisa curiosíssima é este saco que está sendo segurado por essa figura de trás e que quase se apoia nas costas dessa figura e isso dá a sensação de que esse saco está empurrando essa figura e daí ela se apoia nesse cajado criando este movimento aqui para baixo e de forma que nós temos a cabeça se mexendo e um saco empurrando essa outra figura. Isso me chama muita atenção, esse movimento que ele consegue criar aqui dentro do campo visual, um movimento delicado que brinca com essas cabeças e que também cria esse saco empurrando. Eu sou Plínio Santos Filho e me envio um e-mail, me envio um e-mail, está aqui o meu e-mail para que nós tenhamos conversas sobre desenho e eu possa lhe mandar outras informações. Respondendo a pergunta então do início, o que é que mais me chama atenção nesse trabalho, nesse desenho de Paola Ferinati? É esta possibilidade de, em um desenho tão pequeno, nós temos essa cabeça criando este movimento e esse recurso aqui criou um movimento que empurra essa figura para fora do papel. Me deixe um comentário, me envie um e-mail. Até a próxima postagem.